Vitória fala. Você é muito curioso. Eu sou o Floralna. Dylan fala. Sério? Porque aqui não temos muita diversidade de poderes assim. Bom, os únicos controladores de fogo sou eu e meu avô. E o Kef, pelo visto, é de gravidade. Vitória comenta. Ah, interessante. De onde eu vim, tinha muitos semispowers lá. Como controle de calor e diversificação por família. Ninguém tinha algum poder diferente. Dylan e Vitória conseguem chegar na casa de Vitória, conversando um pouco sobre a cidade. Na hora, eles encontram Silas saindo de casa. Assim que chegam, Vitória entra em casa e vai correndo arrumar suas coisas, ainda ofegante por ter corrido tanto. Vitória fala. Me diz que não vamos mais correr hoje. Dilan fala. Depende. Se você não demorar muito, assim Vitória corre para dentro de casa para pegar suas coisas. Silas se aproxima e fala. Então você é o tal do Winchester, né? Dilan responde. E aí? Prazer, Dilan. Silas ri e fala. Prazer. Você tem uma hora muito bonita. Posso te fazer uma pergunta? Dilan fala. Valeu. Gostei da roupa. Você é médico? Silas responde. Sou sim. Queria saber qual é o seu tipo de poder. E... Peraí. Ele percebeu que os olhos de Dilan têm íris avermelhadas. E em seguida fala. Interessante. Nunca vi íris avermelhadas na minha vida. Pelo menos pessoalmente. Normalmente nessas épocas, apenas tem íris azuis ou pretas. E raramente verdes. Dilan fala. Quando eu fui ao oculista da última vez, ele me falou o mesmo. É meio que uma porcentagem muito baixa, mas baixa que a cor avermelhada total. Na tonalidade ocular. E desde que eu consegui quebrar meus óculos, foi difícil passar sem ninguém notar. Silas fala. Você precisa de óculos? Dilan responde. Sim. Muitos dos meus ataques brilham muito. E esse é um dos pontos ruins de ter um poder de fogo. Além da fumaça mexer muito com a minha visão. Desde então, eu só uso um lente mesmo. Tô esperando chegar meus óculos novos. Silas fala. Ah, você. Tem poderes de fogo? Incrível. Você tem algum tipo de telefone? Dilan fala. Sim. Tem algum papel aí? Mas já vou logo avisando. Eu não fico muito no telefone. E se eu não responder, é porque eu tô treinando ou estudando. Silas afirma com a cabeça e pega o celular. Dilan fala seu número devagar para Silas anotar tudo. Silas aplica um de seus contatos lembrando. Silas fala. Vixe, tô atrasado. Até a próxima, Dilan. Dilan fala. Até mais. Meio atrapalhado. Ambos se despedindo. Dilan pega a bússola e pensa. Está quase. Peraí. Essa sensação. Que estranho. Alguém está nos vigiando. De novo. Desde que nós nos encontramos até agora. Mas eu já sei como despistar. A bússola já está pronta. Então Dilan respira fundo e continua pensando. Que estranho. Eu tenho a impressão de ter visto ele já. Deixa pra lá. Dilan olha para a bússola e mais uma vez fala. Finalmente. Dá para teleportar a gente para minha casa. Assim Vitória sai de sua casa com a mochila em suas costas. E uma outra roupa. Questionando. Cadê o Silas? Dilan fala. Se era aquele médico atrapalhado. Já foi. Ele me disse que estava atrasado. Vitória então fala. A gente não vai ter que correr, né? Dilan fala. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Assim Dilan tira a bússola do bolso e responde. Não. O reino entre reinos já está disponível. Me segue. Rápido. Então Dilan e Vitória seguem para uma árvore com Dilan falando. Casa dos viajantes. Eles passam por uma porta e os dois aparecem na frente da casa de Dilan. Onde Kef e Mimir já estavam esperando eles. Kef joga a mochila de Dilan para ele. E em seguida todos se despedem de Mimir. E vão para a escola. Ao chegar na escola todos chegam na hora da entrada. Onde Dilan já estava à espera. Dilan fala cansado. Dilan? O que você está fazendo aqui? Dilan responde. Você já se esqueceu que eu ia vir aqui para mostrar para vocês a sede? Assim Dilan abre um portal para a porta da sede. Continua. Dilan! 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 Obrigado.